Oi amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente vai ter uma aulinha diferente, gente. Eu vou fazer um bolo de dois andares, para a minha sobrinha, o tema é da Moana. E eu vou fazer aqui para vocês a massa, o recheio, montar e decorar o bolo. A aula completa, né? Tô melhor, mãe. Sim, completíssima. Eu tô até com uma carinha de sono aqui, gente. Eu acabei de acordar, são 10 horas da manhã e esse bolo é para as 17 horas. Era para mim ter feito ontem à noite, mas quando a gente foi começar a gravação, lembramos que não tinha ovos em casa, então a gente tinha que fazer agora de manhã. Mas vocês vão ver aí que eu vou conseguir nesse tempo, vou passar o tempo certinho para vocês, tá bom? A gente vai começar aqui preparando a nossa massa. E por que eu vou fazer para vocês? Porque é um bolo, um tamanho de bolo que eu tenho feito muito agora na pandemia. De dois andares, mas eu faço o aro 20 e o aro 15, né? Que dá em média 3,5 kg. Depois de pronto eu vou até pesar ele para vocês verem direitinho o quanto que ele pesou esse bolo no total, né? Que eu faço bastante agora esse bolo durante a pandemia, certo? Então vamos começar preparando a nossa massa. E a massa que eu vou preparar é a massa manteigada com a mussificante. O câmera vai aproximar aqui para vocês e a gente já vai separar todos os ingredientes aqui junto e preparar essa massa. Então é isso, amores. Eu tenho a minha forminha aqui, ó. Aro 20 de diâmetro com 10 de altura e aro 15, né? Com 10 de altura. Não untei a lateral da minha forma, só coloquei papel no fundo. Pode ser papel manteiga qualquer, papel toalha, né? Aqui, como vocês sabem, é um que eu uso aqui para a confeitaria. Certo? Vocês podem também passar desmoldante na forma toda, se vocês quiserem, preferir, né? Eu não gosto muito de untar a lateral da forma porque dá uma encolhida na massa depois que ela assa. Papel só no fundo da forma. Quem tiver dúvida, revisa o vídeo depois para não ficar muito repetitivo, tá? Aqui eu tenho o bolo da minha batedeira. Eu vou começar colocando aqui, ó, 6 ovos. Eu tenho 6 ovos médios, gente. Ele não é tão pequeno, mas também não é muito grande. 6 não. É 7 ovos, tá? Primeiramente eu coloco os ovos. Agora a gente vai colocar o açúcar. E eu já vou colocar e vou pesar para vocês também. Eu vou utilizar como medida, gente, o copo de 300 ml. Vocês podem pegar qualquer copo. Não vem com desculpa aqui. Eu não tenho copo de 300 ml, Paris. Então pesa que eu vou pesar aqui para vocês também, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar o açúcar. Eu estou utilizando açúcar refinado. Eu prefiro usar o refinado, gente, porque ele se dissolve mais na massa, tá? O açúcar cristal você pode utilizar também. Mas seria ideal você dar uma batida aí no liquidificador. Porque se o açúcar não se desmanchar bem, você vai ficar com uma massa muito... Uma massa muito pesada. O açúcar, se não desmanchar bem na massa, ele deixa a sua massa pesada. Então coloquei o meu copo de açúcar, o meu copo de 300 ml, faltando dois dedinhos para encher. Eu não gosto de encher ele todo porque senão fica muito doce, tá? É só isso aqui de açúcar que eu vou usar. Ah, Paris, eu gosto mais doce a massa. Posso colocar mais? Pode colocar, tá? Só não coloca demais para não deixar a sua massa pesada. Ó, então em gramas, ele deu aqui 187 gramas de açúcar. Já coloco aqui. Agora vamos com a farinha de trigo. O bom dessa massa, gente, é que não precisa peneirar o açúcar, não precisa peneirar a farinha de trigo. Ela é muito prática, tá? A gente pode colocar tudo junto. E eu normalmente eu nem peso, tá? Eu vou mais no olho mesmo. Mas quem gosta de ter medida, a gente está passando em medida aí para vocês anotarem, tá? Eu faço assim, direto na medida e funciona super bem. Lembrando que às vezes, quando essa massa aqui, gente, não dá muita diferença, tá? Se colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não pode colocar muito a mais porque senão fica muito dura a massa, né? Mas quando é pão de ló, às vezes dá diferença até na marca da farinha de trigo. Porque tem farinha que é mais grossa, tem farinha que é um pouquinho mais fina. Dois. E agora vamos colocar mais meio copo. Quando o copo da gente é assim, que ele não é uma largura toda, né? Não é o mesmo diâmetro, a gente sempre coloca um pouquinho acima. Se é mais fino para baixo, um pouquinho acima da metade. Porque a parte de cima é mais grossa, tá? Então eu tenho aqui, ó. Meio copo. Então deu 500 gramas de farinha de trigo. Vou colocar aqui também. Agora a gente vai colocar aqui o leite. Eu vou utilizar o mesmo copo. Ó, vou colocar um copo bem cheio. Então eu utilizei um copo bem cheio de 300 ml de leite, certo? Então foi 300 ml de leite. Agora a gente vai utilizar aqui uma colher e meia de margarina. Eu tô utilizando margarina, mas pode ser manteiga, tá? O ideal é que seja sem sal. Vou colocar aqui no potinho do ovo, tá? Ó, coloquei uma. E vou colocar mais meia colher. Então eu tenho, ó, 37 gramas de manteiga. Pode ser 35, tá? Manteiga sem sal, margarina sem sal ou manteiga, tá, gente? Feito isso, eu vou pegar o batedor da minha batedeira. E vou dar uma misturada nessa mistura aqui, nesses ingredientes que eu coloquei aqui na batedeira. Só pra não levantar poeira lá na hora que eu for bater, tá, gente? Ó, é só pra misturar tudo mesmo. A gente já tem esse passo a passo de vários tamanhos dessa massa aqui no canal, gente. Então se vocês quiserem fazer... Ah, Paris, eu quero fazer só a metade dessa receita. Pode fazer só a metade, gente. Diminua a metade de tudo e você vai fazer. Agora eu vou levar essa mistura aqui na minha batedeira. Na velocidade 3, eu tô usando a planetária da Oster, gente. Mas vocês podem usar uma batedeira comum também, tá? Aí vocês têm que colocar sempre a velocidade a mais. Por enquanto eu vou bater na velocidade 3, vou deixar bater por 5 minutos. Depois a gente volta com a outra etapa da nossa massa. Então, amores, aqui está o resultado. Depois de 5 minutos a nossa massa fica dessa maneira, ó. Tá vendo, ó? Bem... Ela é grossinha, mas meio líquida, tá? Então a gente passa aqui pra tirar as laterais. Agora eu vou voltar aqui, ó. Vou colocar a minha essência de baunilha. E vou colocar o meu emulsificante. É muito importante. E se você ver que a sua massa... Você desligou a batedeira nesse momento. A tua massa veio aqui e ela tá pegajosa. Não tá assim, é fluindo. Você nem acrescenta o emulsificante, gente. Porque muitas vezes eu não sei qual o motivo. Mas pode acontecer de dar errado. Eu já vi pessoas reclamando que antes de colocar o emulsificante aconteceu isso. Então para por ali e nem coloca. Porque se você assar, ela vai ficar uma massa incruada horrível, tá? Difícil acontecer isso. Mas já aconteceu comigo também. Eu vou colocar o emulsificante. E vou pesar aqui pra vocês. Pra ver quantos em gramas que vai dar, tá? Ó, gente. A marca do emulsificante que eu uso é essa daqui, ó. É essa daqui, tá? Eu adoro essa daqui. Ela não deixa cheiro, não deixa gosto. Pra mim é perfeito. Então a colher que eu vou pegar é assim, ó. Tá vendo, ó? Eu vou pesar aqui pra vocês verem em gramas quantos que ficou. E eu vou colocar uma. Uma e meia. Tá? Então em gramas ficou aqui, gente, 37 gramas de emulsificante. Pode ser 35 gramas também, tá? Não tem problema. Aí é só a gente colocar aqui. Vou colocar a minha excessa de baunilha também. Vou colocar uma colherzinha de sopa assim mais rasinha. E agora a gente vai colocar, bater por mais 5 minutos. Tem um ponto muito importante dessa massa. Tem gente que fala assim. Eu não consigo assar massa alta. Minha massa alta fica crua no meio, não assa. Gente, depende tudo da temperatura do forno de vocês. Não podem colocar o forno muito quente. Senão a massa de vocês vai dourar por fora. E dentro ainda vai tá crua. Quando faltar 1 minuto pra esses 5 minutos que eu vou terminar de bater essa parte aqui. A gente vai colocar o nosso forno 1 minuto. Você coloca o forno pra pré-aquecer 180 graus. Só o aquecedor de baixo, dourador não. Já falei pra vocês que dourador eu só ligo 10 minutos antes da minha massa terminar de assar. Se for uma forma muito grande no forno. Então agora, gente, eu preciso bater mais 5 minutos. Depois que eu coloquei o emulsificante e a minha baunilha, tá? Mais 1 minuto antes de dar esse tempo. A gente coloca o nosso forno pra pré-aquecer. 180 graus só o aquecedor de baixo, tá? Não deixe o forno de vocês aquecer muito antes. Não é igual o pão de ló ou outro tipo de massa, tá? Sempre que é massa com fermento eu gosto de fazer isso. Porque se eu aquecer muito o meu forno antes de colocar a minha massa, a minha massa vai formar aquela barriga em cima, tá bom? Então eu gosto de colocar 1 minuto antes só pra aquecer. Vou colocar aqui na velocidade 4. Então, amores, olha só como é que fica. Ela fica leve, tá? Fica aqui como se fosse uma mousse, um preparo pra sorvete, né? E é assim que ela tem que ficar, ó. Não é bom ficar muito dura, tá bom? Porque senão depois a nossa massa ela fica mais pesada. Uma coisa muito importante que eu já vou falar aqui que eu sei que vai ter gente perguntando e pergunta em vários vídeos ali, né? De massa. Pra que que serve o emulsificante? O emulsificante ele serve pra trazer leveza, né? E volume pra nossa massa. E vai pular todas aquelas etapas que a gente tem de ter que ficar batendo claras e neve, tudo separado, né? Isso aqui a gente bate tudo junto, não tem problema. Tá? Então o emulsificante faz essa parte na nossa massa. Ó, agora eu vou colocar aqui uma tampinha e meia de fermento que equivale a uma colher de sopa a tampinha do nosso fermento, tá? Eu uso... Eu gosto de usar essa marca aqui mas vocês podem usar a marca da preferência de vocês. Agora eu posso mexer aqui sem medo, né? Não tem aquele cuidado que a gente tem que ter por causa do... É, do pão de ló de perder ar, essas coisas, né? Então eu posso mexer e eu tenho que mexer bem, tá, gente? Por isso que às vezes a massa de muitas pessoas esfarela porque a pessoa não mexe direito aqui pra agregar o fermento. Então tem partes da massa que fica com mais fermento e partes com menos fermento. Daí é onde que na hora que a gente desenforma ela e vai cortar ela esfarela toda pelo meio. Tá? Então, ó, pode misturar bem. Mistura de baixo pra cima e nesse momento aqui como eu falei pra vocês um minutinho antes de desligar aqui o cameraman colocou meu forno pra pré-aquecer lá, tá? E essa massa, gente ela vai assar ali em torno de 70 75 minutos vai depender do forno de vocês, tá? Cada forno uns assam mais rápido outros assam mais devagar eu tenho dois fiches um lá da minha cozinha de dentro e o daqui de fora às vezes o de dentro assa mais rápido que o daqui de fora são a mesma marca são modelos diferentes então agora o que que eu vou fazer, ó eu vou distribuir eu vou colocar uma quantidade aqui na minha forma e venho e coloco aqui também eu não peso, tá, gente? eu normalmente não peso eu vou utilizar uma espátula aqui pra raspar bem o pão duro, né? eu normalmente eu não peso as minhas massas eu coloco bem no olho mesmo aqui se vocês quisessem uma massa mais alta como eu vou fazer com três camadas de recheio eu não preciso ter uma massa tão alta senão vai acabar sobrando um disco de massa, tá? mas o que vocês podem fazer aqui pra assar a massa de vocês se for uma quantidade maior de massa é no máximo até dois dedos da forma pra encher, tá? pra nossa massa ter espaço pra subir pra cima senão ela vai criar a barriga tá bom? então é isso, ó coloquei vocês estão vendo que tá a mesma quantidade que eu coloquei nessa eu coloquei nessa daí eu dou, ó um, dois, três batidinhos e levo pro forno eu vou deixar lá assando é... eu normalmente, gente me baseio pra minha massa tá pronta pelo tempo também e normalmente quando ela tá assada ela começa a sair aquele cheirinho gostoso de bolo assado do forno, tá? mas deu o tempo ali, né na média aí de 65 minutos vocês viram que tá saindo aquele cheirinho de massa assada né? tá douradinha em cima vocês podem fazer o teste do palito se não sair molhadinho não pode vir massa e nem tá úmido o palito de vocês tem que tá seco aí a massa de vocês tá pronta, tá bom? vamos lá pro forno então então, amores agora nós vamos preparar o nosso recheio como a nossa massa vai ser branca não vai ser preta eu vou fazer duas medidas do preto porque eu vou ter no meu bolo duas camadas de recheio preta e uma camada de recheio branca no meio então aqui eu vou começar com o preto, tá? eu tenho dois leite condensado de 395 gramas é leite condensado integral, tá? e duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada vou misturar aqui pra misturar bem o creme de leite com o leite condensado vou levar pro fogo e daí a hora que eu for desligar mexendo sempre em temperatura de média pra alta mexendo sempre até dar o ponto, tá? depois eu volto mostrando pra vocês aqui no fogo o ponto correto que eu vou desligar esse recheio eu tô aqui, amores no meu fogãozinho de indução, tá? a temperatura tá em 180 graus é uma temperatura que tá boa certo? eu tô fazendo branco esse recheio e depois a gente vai acrescentar chocolate meio amargo tá? depois que eu desligar aqui eu vou mostrar pra vocês então aqui é importante mexer sempre sem parar pra ele não grudar e não queimar no fundo, tá gente? então, amores esse daqui é o ponto que eu já vou desligar ó, não vou deixar engrossar muito porque vai chocolate gente, então o chocolate depois que ele esfria ele vai ajudar o nosso recheio ele vai ficar firme, tá? então eu não vou dar o mesmo ponto que eu vou dar no meu branco tá? o meu branco eu vou deixar ele ficar um pouquinho mais grosso e esse daqui tá ó, essa consistência aqui tá ótima engrossou um pouco né? ó agora eu já desligo e já vamos acrescentar o nosso chocolate então agora eu vou colocar aqui, ó 300 gramas de chocolate meio amargo, tá? vocês podem utilizar um fracionado de boa qualidade se vocês quiserem também tá gente? pode usar o chocolate puro pode usar o fracionado vai de vocês vai da receita de vocês se vocês querem é... o que vocês querem passar pro cliente de vocês aí, tá? então é isso ó, coloco aqui é só eu mexer bem lembrando que esse daqui gente, é o nosso brigadeiro é... gourmet, tá? ele é a sua base de creme de leite de leite condensado e chocolate a gente tem receita de brigadeiro econômico também aí no canal se vocês quiserem uma receita mais em conta e nesse momento levanta um cheiro tão maravilhoso de chocolate daqui gente, que olha é uma delícia desligou do fogo já faz esse processo, tá? então é isso aqui ó, agora eu vou passar como eu quero tô com o meu tempo contado eu preciso com o meu recheio esfri rápido vou colocar numa bacinha maior tá? e vou cobrir com um plástico um plastiquinho de congelar o papel filme, né? é... e vou deixar esfriar em temperatura ambiente tá gente? eu não vou levar pra geladeira porque se eu levar pra geladeira pra esfriar é... o meu recheio ele vai ficar duro demais e daí no eu movimentar ele pra ele amolecer de volta ele acaba perdendo um pouco o tempo o ponto e eu não tô com tempo de deixar muito tempo na geladeira hoje, tá? é isso daí vamos passar aqui pra nossa bacinha e depois que ele esfriar isso aqui, gente fica uma textura maravilhosa vocês vão ver na hora que a gente rechear o bolo, tá? lembrando que esse vídeo vai ser postado no mesmo dia mas vai ser dividido em duas partes parte 1 e parte 2 tá gente? pra não ficar muito longo o vídeo aí vocês vão assistir em duas partes tá bom? o link da continuação do vídeo a parte 2 já vai ficar nesse daqui, tá? aí é só vocês terminou esse daqui vai ali na descrição clica no link ali que você já vai achar a parte 2 desse vídeo certo? agora eu vou deixar aqui esfriando em temperatura ambiente se vocês conseguirem colocar em cima de algo que possa circular o ar embaixo vai ajudar a esfriar mais rápido agora a gente vai preparar eu vou lavar a minha panelinha aqui, ó e a gente vai preparar o recheio branco o recheio branco vai ser um leite condensado um creme de leite e eu vou utilizar 4 colheres de leite ninho tá? eu vou fazer um 2, amores com brigadeiro de leite ninho vou levar pro fogo e desligando eu mostro pra vocês o ponto pra gente desligar do fogo ali que precisa tá o branco certo? então, amores como eu falei aqui foi um leite condensado 395 gramas um creme de leite 200 gramas e foi 4 colheres de sopa de leite ninho tá? o leite integral mesmo não é aquela mistura lá que tem lá, né? certo? agora eu vou levar ali em 180 graus mexendo e antes de desligar ali eu mostro pra vocês o ponto com o leite ninho engrossa é bem rápido o nosso recheio tá? então, amores aqui o meu branquinho de leite ninho conta esse aqui ó quando ele tá pingando bem grosso da espátula tá? desligou ele você continua mexendo por mais uns minutinhos aí pra dar bastante brilho no teu recheio aí e ficar bem bem lisinho tá? ó esse aqui é o ponto do recheio branco seja de leite ninho ou seja só o brigadeiro branco ok? agora eu vou fazer a mesma coisa passar pro recipiente e cobrir com papel filme pra deixar esfriar em temperatura ambiente então é isso, amor agora a gente o próximo passo da nossa aula aqui vai ser a gente vai rechear o bolo daí, tá? dando frio aqui o meu recheio a minha massa depois eu quando eu for cortar a massa eu vou falar pra vocês o tempo certinho que ficou no forno tá? e aí o próximo passo dessa aula aqui vai ser a nossa montagem do nosso bolo recheado tá bom? então, amores agora é que horas câmera? 14 horas 2 horas da tarde estou com as minhas massas prontas frias e os meus recheios também, gente estão frios tá? a massa levou 70 minutos pra assar então agora eu vou desenformar e como eu vou ter 3 camadas de recheio eu preciso de 4 discos de massa correto? aí a gente vai montar aqui na forma o nosso bolo eu vou levar pra gelar e vocês vão acompanhar aqui o recheando tá, gente? e na segunda parte do vídeo vocês não percam tá? terminou essa corre lá pra assistir a segunda parte porque eu vou fazer uma blindagenzinha no nosso bolo que é um bolinho de 2 andares onde a minha irmã mora é um morro bem inclinado tá? a rua não é muito boa então o bolo vai ser de chantilly mas eu vou fazer a blindagenzinha de ganache e vocês vão acompanhar na parte 2 desse vídeo tá bom? então vamos lá rechear o nosso bolo então, amores como a nossa forma não é untada a gente só passa a faquinha na lateral e passa a faquinha pegando na forma tá? tenta não pegar no seu bolo porque senão vai esfarelar tá? e depois tem gente que acha que é a massa que esfarelou mas acontece isso tá? aqui eu tenho a minha massinha aro 15 aro 15 tá? eu já corto o topinho dela aqui ó pra ela já ficar mais certinha pra mim tirar os meus discos esses topinhos gente de massa quando fica um pouquinho mais alto que vocês não utilizam vocês podem colocar no saquinho congelar olha que coisa linda gente congelar pra vocês estarem fazendo bolo de pote pra vocês estarem fazendo uma sobremesa né? então eu vou começar recheando o meu bolinho aro 15 e depois eu vou rechear o aro 20 e vocês vão acompanhando aí certo? na minha forma aqui ó eu vou pegar um saquinho de congelar desses eu compro a bobina inteira né? ó e se ele der o tamanho da minha forma eu coloco ele inteiro assim ó se não der vocês podem abrir ele no meio que é o que eu vou fazer na outra forma mirem o meio da massa de vocês pra vocês cortarem quatro discos do mesmo tamanho vou tirar o meu primeiro disco olha só que coisa linda gente a massa olha só isso olha só perfeita tá? essa massa aqui gente vocês podem usar pra tudo bolo de andar torta gelada pra qualquer qualquer recheio aí combina e ela é boa pra vocês utilizarem com qualquer tipo de recheio então é isso daí ó eu vou colocar o primeiro disco né? vou molhar vou até molhar aqui mais pertinho tá dando pra ver ó eu molho mesmo tá gente? ah Paris mas essa massa ela já é meio umidazinha não gente tem que molhar tá? vocês não encharquem pra não ficar desagradável mas vocês molhem tá? pode molhar tranquilo porque quando o bolo do nosso cliente for pra geladeira se ele não tiver molhadinho ele acaba ficando um bolo mais seco e aqui como é essa esse aro 15 a sequência vai ser assim gente ó em média duas colheres de recheio cada camada desse daqui do aro 15 e eu uso em média três a quatro colheradas no aro 20 tá? porque um bolo de andar a gente não quer fazer muito esse tabanado de recheio né? então é isso daí gente é nessa medida pro aro 15 eu uso duas colheradas de recheio cada camada de recheio tá? então vamos lá ó mais um disco de massa e agora a gente vai usar uma camadinha de recheio branco né? como eu falei pra vocês eu vou fazer como a massinha é toda branca eu vou fazer duas camadas de recheio preta e uma camada de recheio branco ó esse aqui é o nosso recheio de leite ninho olha a consistência também aqui eu vou colocar um pouquinho mais pra ficar uma camadinha mais grossinha e vocês vão ver que essa medida de recheio aí dá certinho gente pra esse tamanho de bolo tá? recheio bolo bem tranquilo tá? porque a camada de recheio que a gente precisa é isso aqui ó uma camada que não seja esticada né? uma camadinha mais grossinha no nosso bolo pra ficar uma camada agradável não pode ser muito é pouquinho recheio senão não fica gostoso o bolo vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto